E a bola está rolando! Vitinho tem mais aí uma grande oportunidade no time do Flamengo. Isla, Everton Ribeiro pro Isla. No fundo, cruzamento, afasta a zaga. Ainda não, agora sim. Aqui a saída com o Leão, olha a roubada no fogo. Vitinho trava o goleiro e ela sai. E o Gabigol chamando a galera. E o Barcelona de Guayaquil está desnorteado. Vem, tenta acelerar o Barcelona e vem o Davi Luiz. É, zagueiro de nome, de categoria, mas quando tem que fazer o feijão com arroz, faz. A galera vai no Maracanã. Damião Dias bateu pelo alto, sobrou essa bola, o chute de Diego Alves. Preciado Diego Alves de novo! Dose dupla de Diego Alves pra salvar o Bengão no início do jogo. É um goleiro que cresce em jogo grande, né? É o Flamengo que vem embalado, o jogo começa bom demais. Gabigol dentro da área, tirou a defesa. Everton Ribeiro manda pro gol em cima do Burrai. Vem o Barcelona entrando pela esquerda com perigo. O chute na dividida. O Isla chegou. Ele devolve. Emanuel Martínez. Martínez, Mastriani, verdadeiro entrou, bateu pro gol. Diego Alves trabalha de novo! Tem recuperação do Barcelona de Guayaquil. Preciado ajeita, domina, bate e manda pra fora. E é Barcelona em cima. Molina finalizou agora a calçade. Sem olhar pro número, a posse de bola do Flamengo é maior. Aí vem o Andréas, enfiada de bola. Gabigol dentro da área, tentou levar no fundo. Jogou dividido com ele ali o Leon. Tá saindo jogando o lateral, que é o Pineda. Recuperou o Everton Ribeiro. Roubado, ele bate pro gol. Espalma o goleiro. Olha a volta. Bruno Henrique ajeitou, bateu pra fora! É lá e cá. O que o Burrai e o Diego Alves já trabalharam nesse jogo? Devolvendo, recebendo, cruzando. Bruno Henrique de cabeça! Faz barulho nação! Gol! Ele voltou! Nem cavalo aguenta! É isso aí. O Andréas Pereira manda pra dentro da área. Davi Luiz apareceu ali por trás da zaga e testou pra fora. É pegada, é raça, é emoção, é técnica. A bola sobra. Mastriani bateu pra fora! Grande oportunidade teve o Barcelona de Guayaquil com Mastriani no fundo. Marcação do Castilho. Gabigol cruza a cabeçada no travessão! Bruna Henrique, Gabigol, Gabigol, Bruna Henrique, Ribeiro tirou, Vitinho tá caído, Andréas bate no travessão! Andréas Pereira, Bruno Henrique do lado do Gabigol, tocou pro Vitinho, dentro da área PH, vai fazer, tocou! Faz barulho nação! Gol! Bruno Henrique! É jogador na sua avalanche. Bruno Henrique levou uma pancada. É, Verton Ribeiro também, rapaz. O pessoal agora passou do ponto ali do Barcelona, hein? Hein, Carlos Simão? Foi, lance de cartão amarelo. Dei o árbitro. O primeiro lance aplicou a Liga Vantage. E agora vermelho, hein? Tá fora, hein? É isso! Eu te amo, futebol! Viva, Libertadores América! Libertadores, você é demais! Mastriani chute no canto, Diego Alves monstro! Ribeiros caiu, sobrou! Davi Luiz dividiu! E a bola não entra! Diego Alves monstruoso! Rolou no fundo o Isla Cruzamento. Vitinho de cabeça dentro do Gonçalo. A zaga volta Andréas pra fora! Eu só acredito porque estou narrando. O malvadão vem aí. Cruzamento do Andréas. Sobrou Bruno Henrique! Henrique! Ah, BH quase fez o hat-trick dele. E a bola volta pro Rodrigo Caio. Pareceu caído lá na área o jogador do Barcelona. E o árbitro viu, hein? O árbitro viu. Vamos ver aí o que o Andrés Cunha vai fazer. Chamou ele e agora vai apresentar o cartão vermelho por agressão. O árbitro apita e terminou no Baracanã!